segurança pública. Apesar da farda, ao invés de proteger, os gêmeos Ricardo e Rodrigo Marquesi colocavam medo na população de Guaratuba. Uma mulher diz ter sido ameaçada pelos irmãos a ponto de ter que ir embora. Só não morremos porque tivemos que sair da cidade. Foram na minha casa e fizeram o bicho. Agora a justiça chegou. Esta outra mulher relata que a dupla bateu no filho dela que saía da igreja. Agressões, abusos de autoridade e até execuções. Os irmãos foram presos em agosto deste ano com outros quatro policiais militares que participavam do esquema. Além das prisões, na Operação Fish foram apreendidas armas com numeração raspada, munições, drogas e 275 mil reais. A suspeita é que os irmãos recebiam dinheiro de traficantes para fazer vista grossa a crimes que aconteciam na região. Os seis PMs, incluindo os gêmeos, estão presos desde que a operação foi deflagrada. Agora o Ministério Público ofereceu uma denúncia por tráfico de drogas e posse ilegal de armas. A justiça acatou e a audiência de instrução já tem data marcada para esta quarta-feira. Nessa etapa do processo, a justiça acolhe provas, ouve testemunhas. Depois disso, o próximo passo já é o julgamento dos réus. Assim que Rodrigo e Ricardo foram presos, os moradores de Guaratuba comemoraram nas redes sociais. A prisão também trouxe mais tranquilidade para Lohane. A mulher já foi casada com Rodrigo e sofria sérias ameaças. Chegou a receber um bilhete com recorte de letras de jornal. O recado diz, você vai morrer, Lohane. Eu nunca fui ameaçada de morte. Isso eu tenho certeza que é coisa deles para tentar me intimidar, mas eles não vão conseguir me intimidar. Eu vou até o fim. Rodrigo e Ricardo Marquesi estão presos há quase quatro meses no quartel da PM em Paranaguá. A defesa dos dois tentou tirar o processo da vara de auditoria militar, mas não conseguiu. O advogado dos irmãos não quis atender nossa equipe. Por enquanto, eles estão fora das ruas e estão presos à disposição, tanto da justiça militar, como também da justiça comum. E pelo jeito aí, os caras eram realmente da pesada. Que até o povo comemorou a prisão deles. Caramba, hein? Que polícia é bom de serviço, é elogiva. Oh, rapaz, tem que deixar na rua. Nesse caso aí, criticaram ali no primeiro momento e depois elogiaram que eles estão fora.